Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros e Edições Loyola apresentam Cartas para Reformar a Vida do irmão Marcos Epifânio Barbosa Lima Narrado por Dimas Campos Isabel Celano Com este audiolivro, o ouvinte terá a oportunidade de fazer um caminho de conversão e aprofundamento pessoal, apoiado por personagens bíblicos. A obra transmite a quem escuta sentimentos e movimentos interiores que o incentivam a uma atenção pessoal. A leitura de cartas para reformar a vida tem o potencial de ser um momento agradável tanto por sua forma como por seu conteúdo. É o tipo de audiolivro acessível a todas as pessoas que querem se familiarizar com as sagradas escrituras. Desejo que esta obra possa ser uma ajuda para que a Palavra de Deus fale e ilumine o momento que o ouvinte está vivendo em busca da vontade de Deus. Marcos Epifânio Barbosa Lima é jesuíta, irmão, pedagogo e especialista em espiritualidade Inaciana. Seu apostolado atual converge para as áreas da espiritualidade, com retiros e variadas assessorias formativas e de educação, com gestão e direção escolar em colégios da Companhia de Jesus. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você e tenha uma boa história! Do Vale dos Pastores, em Belém, escrevo para partilhar que minha alegria não poderia ser maior. Não sei o que mais Deus poderia fazer em meu favor e que ainda não tenha feito. Mas como sei também que Ele é muito criativo e nunca se deixa vencer em generosidade, estou pronto para viver Suas próximas aventuras para mim. Aqui, nesta Terra Santa, o que Ele parece me indicar é que eu passe a me aceitar como escritor, pois é isso que hoje me acalenta o Espírito. Esta viagem eu a faço como coroamento de um bonito processo de integração pessoal, como religioso irmão da Companhia de Jesus. Após 12 anos bem vividos de preparação e fortes experiências de Deus, acabo de fazer a última etapa de formação na Ordem, e agora posso aguardar a incorporação definitiva por meio dos votos solenes. Já me foi concedida a graça de passar pelos demais lugares santos e significativos para mim, como Roma e Espanha, que é a terra natal de Santo Inácio de Loyola, mas estar em Israel tem outro sabor. Percebi que não se vem aqui para ver grandes templos, como na Itália, ou se admirar de belas e inspiradoras paisagens, como na Espanha. Aqui só se vem para vir buscar a essência do verbo da vida, o que aqui chamam de Shekinah, ou seja, ser possuído pelo Espírito de Deus, como em um novo Pentecostes. Minha alegria é ainda maior porque hoje faço aniversário. Completo a idade de Cristo, estando no meio desta viagem. Faço 33 anos na terra de Jesus. E muitas meditações me ocorreram nesses dias, como por exemplo que aos 33 anos, Jesus já tinha cumprido sua missão neste mundo e voltado para o Pai. Pois bem, nesta data, eu começo uma nova missão em minha história. Ou seria uma nova história em minha missão? Começo a escrever o que estou chamando de cartas possíveis, textos poéticos e imaginativos, sem grandes pretensões teológicas ou históricas, pois não é esse o meu foco, mas com a intenção de partilhar os frutos da oração inaciana que faço cotidianamente. O conjunto desses textos é formado por 33 cartas, 13 do Antigo Testamento e 20 do Novo Testamento, que querem ajudar a reformar a própria vida e Estado, como diz Santinácio na abertura do Livro dos Exercícios Espirituais. Optei pelo número específico de 33 cartas por ser um número simbólico para mim e ser também a minha idade atual. Na verdade, esses escritos são fruto de contemplações que fiz e transcrevi de forma mais elaborada para que pudessem ser publicadas. Escolhi o estilo carta para que os que lessem essas palavras pudessem se sentir entrando na vida do outro como solo sagrado, convidados a estabelecer o diálogo entre amigos, que é o que estas cartas supõem, e repensar suas vidas, seus projetos, à luz da reforma de vida de outras pessoas. O grupo que selecionei para contar suas histórias é composto por personagens bíblicos que sofreram uma reforma de vida radical ao se encontrarem com o Eterno, desde Noé, no Gênesis, passando por Ruth e Jonas e chegando a Zacarias e Atimeu, por exemplo. Tento recontar, de forma singela, suas histórias, no intuito de nos ajudar a compor o lugar interno que essas pessoas viveram, amaram e serviram, para que nós mesmos possamos refletir sobre isso e assumir as mudanças que Deus quer em nossas vidas. Posso afirmar que este não é um simples material de leitura, mas serve como texto de meditação, pois sugiro aos que tenham este livro que, antes da leitura de cada carta, façam uma leitura orante do texto bíblico que indico no cabeçalho de cada capítulo. Essas citações bíblicas indicadas são os versículos que me serviram de inspiração para a composição das cartas. Assim, após a meditação do texto bíblico, ficará bem mais inteligível para o leitor qual foi o ambiente espiritual em que tracei as linhas seguintes, pois ele também estará imbuído desse ambiente humano em que entrei para contemplar e escrever. Israel, 4 de maio de 2014. Ad maiorendi gloria Para a maior glória de Deus Palavras de Irmão Marcos Epifânio Barbosa Lima Capítulo 1 Todo sacrifício é válido Para contemplar Gênesis, capítulo 6, versículo de 9 a 22 Para meditar Carta de Noé para Jafé A Jafé, que junto a Sem e Cã é a luz dos meus olhos da parte de Noé, teu pai. Que o teu caminho ao meu encontro seja fácil de percorrer e caso não seja que tu tenha as pés resistentes às provações da jornada. Meu filho, Sem e Cã já saíram de suas casas e conseguiram chegar a tempo sob minha tenda e aqui aguardam comigo já dentro da arca os planos de Deus para os dias vindouros. Planos ininteligíveis ao coração da humanidade corrompida e que só a mim foram revelados. Não é por vanglória que te faço participar dessa reforma de Deus em minha vida pois junto com o chamado veio também a perseguição e grande tribulação. Por isso, é muito perigoso fazer essa carta chegar a ti mas mesmo assim arriscar-me e a enviá-la pois o que não faz um pai pela salvação de seus filhos. estamos vivendo dias de trevas em que a raça humana parece clamar por um castigo que não tardará dado seu vil comportamento e sua leviandade generalizada. Dentre todos os povos das redondezas não há mensageiro honesto a quem confiar essa missiva e se o que agora te revelo vier a público ao escrever essas linhas sobre o plano de Deus o caos será instalado aonde quer que chegue essa mensagem mas ainda assim, Javé bendito seja seu nome pelos séculos concedeu-me comunicar-me contigo desse modo mais uma vez. As lágrimas já não cessam de correr por minha face ao não contemplar ao meu lado tua figura meu querido Jafé é iminente o fim dessa raça que se perverteu chegando ao coração a Javé e tu não estás comigo não estás junto aos teus irmãos nós não podemos mais nos distanciar da arca as nuvens já não se acumulam no céu e eu não vislumbro o teu rosto no horizonte pensei que a um simples chamado meu tu irias me atender prontamente e vir ao meu encontro com toda a tua família mas bem outra foi a realidade os dias passaram as semanas se intercalaram a arca ficou pronta e ainda não coloquei minhas mãos sobre tua fronte para abençoar tua chegada acaso também teu coração está fechado a Deus? nego-me acreditar nisso sei bem o que se passa em teu espírito desde que te concebi no ventre de tua mãe o meu amor por ti é incondicional mas parece que as palavras deste teu velho pai não entraram em teu coração e agora instante em que tempo urge ainda preciso escrever-te e colocar em risco o plano de Deus para mim para ti e para toda a humanidade já que tenho o firme propósito de não partir sem ti és meu filho e por um filho todo o sacrifício é válido acaso imaginas que para mim foi fácil deixar tudo tudo mesmo e vir ao ermo para que construir sem ser carpinteiro do nada uma arca para Deus? não pense isso nem por um segundo como me parecia que minha vida já estava pronta e nada mais a modificaria minha fé vacilou não minha fé em Deus mas minha fé em mim mesmo contudo Deus a refez e me refez me deu um fardo a um tempo pesado e gozoso ele quis confiar em mim chamou-me justo e foi sua consideração por mim que possibilitou teu embarque na arca meu filho pois não há frutos ruins em uma árvore boa não sei o que te atrasa por isso te rogo vem vem logo meu filho o tempo de Deus não é nosso tempo aprecemos-nos em fazer o bem mudemo-nos conforme Deus pede quer e sonha para nós eis o que Javé nos pede eis a única coisa que ele quer que façamos entremos em sua proteção em sua arca e que a partir daí possamos mudar o mundo em Zara tua mãe junto com teus irmãos compartilha de meu pranto cotidiano por não te ter perto neste momento decisivo dos planos de Deus para nossa família e para o mundo na esperança de em breve poder abençoar-te espera de coração tua chegada capítulo 2 em busca do infinito para contemplar Gênesis capítulo 11 versículo 31 e 32 e capítulo 12 versículo de 1 a 9 para meditar carta de Abrão para Taré da parte de Abrão aquele que ouviu a seu querido pai Taré meu pai tua bênção que meus olhos possam um dia voltar a ver-te para que meu leito vazio não te preocupe digo-te que estou bem e preciso então começar contando de imediato no início dessa carta aquilo que queria revelar apenas aos poucos queria que fosse uma mensagem diluída em palavras amenas para não te chocar ou para eu não parecer um ingrato aos teus olhos mas a realidade é que Deus me urgiu para si ouvi um chamado dele e estou aqui em marcha para Siquém então quando leres essa carta querido pai saberás que já não estou mais em tua tenda que já não gozo mais de teu convívio e que estou longe de tua sombra protetora Arã já não é mais minha casa assim como Ur dos Caldeus há muito também não constitui mais uma morada para ti sei que em Arã eu tinha tudo que um jovem poderia querer de um pai e sei também que um pai cuidadoso como o senhor é um tesouro precioso um sustentáculo exemplar e eu estava muito confortável com tudo isso meu projeto de vida me parecia imutável mas aos poucos eu fui percebendo que não era apenas de conforto que minha alma precisava eu mesmo não sei o que preencherá meu espírito Deus o sabe e dele recebi um convite e vou em busca de seu infinito pois é aceitei ser quem ele quer que eu seja aceitei o modo como ele me sonha por isso parto por isso tenho que te deixar e deixar também na razão pela qual nós estabelecemos em Arã e fixamos nela nossas raízes criar nossas gerações futuras como o bem nos aprovesse sem o jugo dos caldeus nem de ninguém em outras palavras sermos livres não foi uma ordem nem um comando o que recebi da parte do Senhor mas sim um gentil chamado para arriscar-me lançar-me a plenitude de seu amor o que isso significa só saberão as gerações futuras pois assim me foi profetizado só sei que esses passos que hoje me afastam de ti aproximarão incontáveis povos nações inteiras que se rejubilarão em tempos imorredouros pela marcha que esta noite começo ao menos essa é a promessa ainda nebulosa que recebi esse não é o projeto apenas de minha vida mas esse meu sim terá a potencialidade de mudar o mundo inteiro essa é a promessa não sei se gozarei de teus frutos não sei se meus olhos contemplarão a magnitude desse pequeno gesto de pôr-me em marcha e ir distante de ti coisa que mais me dói mas sei que não teria palavras humanas para explicar-te e convencer-te a me deixar partir apenas por ouvir uma voz que dizia para sair de minha terra de meus parentes e da casa de meu pai e ir aonde deus me mostrasse antes de partir porém deixo essa carta em cima de minha cama para que ao regressares a casa à noite após os trabalhos e as fadigas do dia e fores como de costume ao meu leito para me dar tua bênção encontres esse testamento escrito entre lágrimas deixo-te meu pai e sei que deixando-te deixo também os planos que tinhas para mim porém não faço por rebeldia mas justo ao contrário faço isso pela mais sublime obediência por mil vezes me questionei sobre a voz que me falava sem palavras segue-me questionei minha sanidade questionei meu futuro e tomei então a livre decisão de apostar nesse amor desconhecido que a mim se revelou de alguma forma parece que o amor de Deus que tenho por ti como pai e senhor foi o que motivou Javé nosso Deus uno e único a me chamar pois em um dos colóquios insondáveis que tive com o altíssimo me foi dito que é esse amor filial que sinto por ti que ele procura nos que vão amá-lo e servi-lo pelos séculos assim a razão de termos de nos separar eu não sei nem sei se um dia vão compreender porque não posso levar-te comigo já que a Sarai e a Ló foi concedido traçar essa jornada a meu lado a razão de abandonar-te dessa maneira é que acima de ti acima de mim acima de tudo está Deus e sua vontade disso não há como duvidar ir contra seu desejo é ir contra nossa própria felicidade eterna essa é a razão de abandonar-te de deixar o lar e seguir no ermo o Deus que te deu a vida é maior que tu e para um projeto de vida bem vivido temos que saber com o coração que a vida é nossa ele a deu para nós mas o projeto é dele para usar-nos como bem lhe aprover saiba que deixar teu carinho é o que mais me pesa nesse momento e sei que esse mesmo carinho que é recíproco seria o fator decisivo para que eu vacilasse em meu propósito quer dizer no propósito de Deus para mim que consiste em seguir aquele que me ama mais do que eu a mim mesmo não pense que estou renegando teu amor teu favor e teu cuidado comigo desde minha primeira memória do que é aconchego em especial quando faleceu minha mãe sua esposa aos poucos fui percebendo que era próprio da mãe certas atitudes de proteção e que na ausência eterna dela tu me acalentavas em meu berço me ensinavas os primeiros passos trocava minhas roupas e me alimentavas com tuas próprias mãos sei e sinto que esse amor cuidado é fagulha do amor do Deus que hoje me chama deixo-te para ajudar a Deus a fazer nova a toda a humanidade para apresentar ao mundo um novo modo de proceder na relação com aquele que nos chama pelo nome e nos dá uma missão de salvação essa é a promissão deixo-te mas levo-te comigo pois onde quer que esteja Abrão aí estará Taré novamente peço tua benção até um dia sob os auspícios do Altíssimo você acabou de escutar um pouco deste audiolivro para escutar este audiolivro completo acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos toda semana um título novo para você escutar desejamos mais horas de audiolivros para você até a próxima história Tchau